Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui. Estamos então no estado do Paraná, mais precisamente, não sei o nome da cidade, porque a gente tá na estrada, né? Estamos indo então até Salto del Guaíra, no Paraguai. Vamos conhecer lá. Parece ser uma cidade legal. Como eu nunca fui até o Paraguai, resolvi ir. A gente tá fazendo essa viagem de 960 km, ida, 960 voltas, claro. Até agora eu já rodei 488 km em, bom, praticamente eu saí de São Paulo às 8h30, em 4 horas, né? Porque são meio-dia e vai dar meia agora. Em 4 horas, só damos 488 km. A gente fez só uma paradinha de 10 minutos e paramos nosso pedágio, né? Não sei quantos pedágio já foram, mas acho que foram 7. Mas o nosso vídeo de hoje não é pra falar sobre isso. É pra vocês verem a paisagem e pra falar sobre um assunto legal que será, então, sobre o nosso próximo carro. o nosso próximo carro. Qual será o nosso próximo carro? Muito bem, galera. Primeira paisagem aqui é demais, né? Desvirtuando um pouquinho da sua paisagem aqui é muito linda, né? Bom, vamos lá. Galera, então, como vocês já sabem, eu gostei muito desse carro. Se não sabem, sabem agora o que eu estou falando. Gostei muito da marca, do carro também. Acho que é um carro maravilhoso. Gostoso de dirigir. É a minha primeira e última viagem muito grande com ele. Nossa, vamos passar isso aqui também. Tá vendo? Ele faz a ultrapassagem numa boa. Piso, ele não... Você não passa perigo, assim, com ele, entendeu? Ele faz a ultrapassagem tranquilo. É... Então, eu gostei muito da marca Subaru. Acho que a marca me convenceu bastante. Eu nunca tive. Foi o meu primeiro Subaru. Meu primeiro carro, inclusive. Meu mesmo. Então, o que eu realmente quero é um Subaru WRX, certo? Por que eu quero um Subaru WRX? Porque eu gostei da marca. E é um puta carro, com certeza. Já andei, já tive a oportunidade de andar em um. Ter um puta motor. É um puta carro, certo? Então, esse... Isso é o que eu quero. É um WRX, 2010, 270 cavalos, 35,5 kg de torque. Esse é o carro que eu quero, hatch, certo? Porque eu queria o sedã, né? Mas o sedã é muita grana. Mas, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, o Subaru vem crescendo muito de preço. Então, pra vocês terem uma ideia, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a moto, com a ZX10. Pra quem me acompanha nos vídeos de moto também, sabe? Quando eu falei da ZX10, lá que a ZX10, começo do ano, ela tá muito mais barata do que ela realmente foi ficando mais pro meio, tá? Então, o Subaru WRX, ele tava na casa aí, de 60 mil reais. Desculpa. É, 60 mil reais, tá certo. É isso aí mesmo. Um 2009, 2010, tá? Ou um 2010, 2010, um pouco mais usado. Nessa casa, 60 mil reais. Hoje, a gente tá encontrando ele na casa de alto 70. E na casa dos 70, fica ruim pra mim, tá? Então, é... Isso acaba dificultando um pouquinho. É claro que muita coisa pode mudar. No começo do ano, como eu falei, tava na casa dos 60. Então, é claro que pode surgir um na casa dos 60, às vezes um pouquinho mais usado. Mas que dê pra pegar. E eu, então, compro o WRX. Então, esse é o principal. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu vou fazer o possível pra cobrar. É o Subaru WRX 2010. RET, turbo, claro, né? Porque o WRX é turbo. E manual. Porque ele também só tem manual. Só o STI que tem automático. Então, isso é o que eu quero. Agora, caso não dê, o que que a gente tem de opção? A gente tem a Audi A3 1.8 turbo, 2011. RET também, claro, automática. A gente tem a Mercedes C180 2012. Já é a versão nova, que tem o painel da própria Mercedes aqui, né? E, por último, a BMW 118i 2012, se não me engano. Se não me engano, 2012. A BMW 118i 2012 é 1.6 turbo, tá? Porque ela tem 170 cavalos, 25,5 kg de torque, se não me engano. Então, são essas as minhas opções. É alguma dessas que no final eu vou pegar, tá? Como eu já disse, a minha prioridade é o da WRX. Caso não dê certo, a gente vai partir pra qualquer uma dessas outras. É claro que, por exemplo, a C180 acaba sendo a minha última opção, mesmo sendo Mercedes, mesmo sendo tudo. Por quê? É o mais fraco. Dos quatro, é o mais fraco. Mas você define carro por fraqueza ou por ser potente? Não, é claro que eu não defino carro só por isso. Mas, por exemplo, que nem entre a Audi A3 e a BMW 118i, desculpa, eu fico com a BMW. Porque a BMW também já tem o mesmo visorzinho, igual o da... já a versão nova, né? Igual o da Mercedes. Então, é... E é um carro, claro, né? Com uma puta tecnologia. Não que a Audi não tenha, óbvio que tem, mas é um carro com uma puta tecnologia. É um carro muito bonito. E é um carro que eu sempre quis ter também. Então, eu tô fazendo esse vídeo, galera, pra explicitar pra vocês o que a gente provavelmente vai fazer. O que a gente realmente vai fazer, né? Mas são desses quatro carros, nosso próximo carro. E em todo esse tempo, a minha avaliação geral desse carro foi muito boa, sim. Em todos os quesitos. Tanto de consumo, não na cidade, na estrada. Quanto de... É... Dirigibilidade. É um carro muito gostoso. Você sente bem ele. É um carro que firma muito no chão. Então, você não tem problema de fazer uma curva, errar e o carro sair. Esse carro aqui é realmente bem difícil de você perder o controle dele, sabe? É um carro muito gostoso. Direção muito macia. Freio muito sensível. Então, se você realmente precisar frear, ele é um carro que freia. Mesmo a gente não tendo os freios Brembo da vida. Mesmo a gente já não tendo um freio de alta... É... De alto rendimento. Ele é um carro que... Realmente freia bem. É... Então, é um carro que tem um bom rendimento no geral. É um carro com um excelente custo-benefício. É... Bom, se gostaram do vídeo, então, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. É... Deixem o seu like. Claro, cliquem em gostei. É... Não era deixe o seu like. Deixem o seu like também. Mas me adicionem lá no Facebook. Lerga o Rondades. Está aqui na descrição do vídeo. Tem o Insta também. Arroba aqui o Rondades. Segue lá. E... Basicamente é isso, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Forte abraço. E até a próxima. É nóis.